Fala galera, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor, então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e bora pro vídeo! No capítulo anterior... ... pra pagar que a gente tá indo levar as coisas, vem amiga, tchau! Ô moça, deu quanto aí, hein? 1.200 1.200? 1.200 Eita que avi lá! Aceita cartão? Eita, mas eu vou me acabar hoje com essa menina que vai ser o merengue-dê que você viu! Ô menina, chegaram a bebida, olha! Olha, você tem que ir embora agora, meu namorado já tá chegando, tchau Silvio! Não, mas... Não, mas fui eu que paguei! Meu namorado tá chegando, tchau! Mas fui eu que paguei, a gente ia brincar, vizinho! Fique agora com mais um capítulo dessa história! Ih, mas olha só, lá vem aquela vizinha safada! Ela me deu um golpe de 1.200 reais e ainda fez a feira do mês! Ah, bicha safada! Eita, olha lá ele, o Severino Pinto! Será que ele ficou com raiva de mim? Ah, mas vai ter volta, vai ter volta, viu? Vai ter volta, bichinha! Já sei, eu vou jogar um charminho pra ele, que tudo se resolve, bebê! Nossa Senhora, mas pior que essa vizinha é bonita demais, ô meu Deus do céu, a fé maria! Oi, tudo bem Severino? Oi vizinha, tudo bom? Você anda malhando, é? É, quem? Eu malhando não, por quê? Você tá tão forte! Ah, tu achou, foi? Com certeza, olha só isso aqui! Isso tudo! Então, eu comecei a dar uma malhada aí pra ficar com um corpinho mais crocante, sabe? Tá mesmo, tá muito crocante mesmo! É, pois é! Marabéns, viu? Ah, obrigado! Nossa, eu adoro homens crocantes! É mesmo vizinha, tu gosta mesmo? Gosto! Aliás, eu tô precisando de um favorzinho seu, Severino Pinto! Um favorzinho? Sim! E vizinha, lá vem você com seus favorzinhos de novo, né? Da última vez eu fui lá no supermercado, fiz umas comprinhas, por quê? Porque eu achei que a gente ia fazer uma festinha, eu, você e a sua amiga, só no tirinete lá, né? E aí quando chegou lá, tu foi e pimba! Fechou o portão na minha cara e me deixou só na vontade, né vizinha? Peço desculpa, Severino! Meu namorado tava chegando, e aí? É, seu namorado só atrapalha, né? Ele chega bem nas horas que não deve! É verdade, Severino! Hum! Mas me diz aí! Qual é o favorzinho que tu quer? Eu queria ir no salão, sabe? Que eu tô precisando muito fazer as unhas e o cabelo! Olha só meu cabelo! Olha o estado do meu cabelo! Nossa, vizinha, tá triste mesmo aí, sabe? Mas sabe o que aqui é vizinha? Eu tô sem dinheiro aqui, sabe? Aí não tem como te ajudar não, viu? Poxa, Severino, e agora? Ah, que pena, desculpa, viu? Mas não vou poder te ajudar não, viu? Tô ocupado, eu tenho um monte de coisa pra fazer! Tchau, tchau, tchau! Vem cá, por favor! Vem cá, meu Deus! Eu não sei o que eu vou fazer! Ai, meu Deus, eu vou ter que dar brincadinha com ele mesmo pra conseguir o que eu quero! Severino, vem cá por favor, Severino! Ô Severino, por favor, vamos brincar então! É o que que você falou, vizinha? Ô vizinha, o que foi que você falou? Que você vai pagar o salão pra me fazer minhas unhas e meu cabelo! Que a gente dá uma brincadinha! Eita! É mesmo, vizinha? Dá uma brincadinha? É! Agora tu me pegou de surpresa! Só que eu não tava esperando isso não, rapaz! Não, vizinha, não vai dar não! Não vai dar não que eu tô sem dinheiro mesmo, tô sem dinheiro mesmo! Tô quebradão, tô liso geral, viu? Tô sem dinheiro! Vai no cartão mesmo, Severino! No cartão! No cartão lá, aceita cartão? Aceita! Ah, então o cartão... É! Pode ser, vizinha, então! Pode ser então! Eu passo o cartão e aí eu pago lá no salão! Pode ser! Então vamos agora no salão? Não, não, vizinha, vamos fazer assim ó! Primeiro a gente vai brincar e depois a gente vai no salão! Você tá achando que eu estou enganando, Severino? Não, vizinha, eu não tô pensando nisso não! Sabe o quê? Que é porque a gente já tá aqui! A gente já tá pertinho de casa! Então é melhor a gente brincar, a gente brinca à vontade e tudo! E depois vai pro salão tranquilo, né? Até eu vou, né? Que eu vou dar uma ajeitada no meu cabelo também! A gente já faz uma coisa só, entendeu? É, tá precisando mesmo! Mas e seu namorado, hein? Ele não vai saber não! Vai não? Oxe, então tudo certo! Então bora brincar? Vamos embora! Três horas de muitas chibatadas depois... Eita, nossa! Vizinha, eu vou te esperar aqui, viu vizinha? Eita, que brincadinha boa, rapaz! Vizinha, eu vou topar desse agora! Valeu a pena, viu? Pensa na brincadinha boa, rapaz! Bom demais! Vamos no salão agora? Sim, vizinha, vamos lá! Agora vamos embora! Eita, vizinha boa, rapaz! Me dei bem agora! Vamos embora! Vamos embora! Olha, passada! Vamos embora! Tudo bem! Nossa, que lugar lindo ser para ele! É bonito aqui, né? Demais! Olá, boa tarde! Opa, boa tarde! Vamos passar álcool, Eae, quiser fazer o que hoje? Então, moça, eu quero dar uma ajeitada no meu cabelo e cortar os caras porque tá enorme! Chega a tá grande, caindo nos olhos, aí me incomoda um pouquinho, né? E essa moça aqui também quer fazer um serviço completo aqui nela, sabe? Tudo certo. Então, o senhor fica aqui nesse lado da barbearia e ela... Vamos comigo, né? Tá, pode caprichar nela, viu aí? Eita, vizinha, tá aí no processo ainda, né? Eu já terminei o meu aqui, ó, certo? Mas eu já vou aí porque eu tenho um compromisso agora pra fazer uma coisa importante, tá? E eu já vou ter que ir, mas ó, eu vou deixar aqui o cartão, tá bom? E aí você passa aí o cartão, tá? Eita, menina! E paga tudo aí, ó. Pode usar, vou pra dar esse cerimônio, tá certo? E isso. Pois agora, ó. Mas tá, a senha é 0, 0, 0. 0, 0, 0, né? Isso, é só isso, certo? Que eu vou indo resolver umas coisas, mas tá de eu passar pra pegar, tá bom? Tá bom, Sibirinho. Tem mais. E aqui é o Júlio, tá top. E ele vem todo meio, menina! Ah, sei! E aí, Júlio, tá top. E aí, Júlio, tá top. E aí, Júlio, tá top. E aí, Júlio, tá maravilhosa, né? Obrigada, amiga. Então, os cabelos, mas pra poder manter esse cabelo assim lindo, você também vai ter que levar a linha em cliente final, né? Pra tá mantendo os cabelos em casa. Aí, a gente tem esse kit de tratamento, kit de protetor térmico, reparador. Vai querer levar qual? Eu vou querer todos. Todos? Todos os kits de tratamento? Sim, Rainha, quero todos. Então vamos. Eu quero uma apagana aqui já. Então vamos levando tudo. Bota aqui tudo. Bota tudo logo aqui. Ele mesmo vai pagar, se ver aí no fim. É, aproveita. Aproveitar, né, mulher? Porque... Tudo certo. Tudo certo. Oi, moço, tudo bem? Tá aqui o cartão. Quanto é que deu? Ficou... 1.500. 1.500? Só isso? É crédito ou débito? É débito. Débito total, né? Total. Pode passar a senha. Ah, pode colocar. É 000 a senha, viu? Tá dando um negado. Ah, por favor. Tenta só mais uma vez que vai dar certo. Eu tenho certeza. Tá dando não autorizado ainda. Então, eu posso passar aqui amanhã? A gente não trabalha confiado, não. Ai, meu Deus. Então, você espera só um instantinho pra dar aqui um toque pro meu namorado, por favor? Tá bom. Tá? É só um instantinho. Ok. Oi, amor. Tudo bem? É... Tem como você dar uma passadinha aqui no salão pra pagar uma conta, por favor? Não vai dar? Ó, se ele não puder vir, pergunte se ele pode fazer um pix que a gente aceita também. Amor, tem como você fazer um pix no valor de 1.500 reais? Calma, amor. Calma. Quando eu chegar em casa, eu te conto tudo, tá? Ó, o endereço do pix é arroba fiosdeouro salão e barbearia. Amor, o endereço do salão é arroba fiosdeouro salão e barbearia. Isso. É, amor. Aham. Tchau, beijos, amor. Pronto, viu? Já está resolvido, né? Pronto. Só um minutinho, deixa eu só confirmar aqui, tá? Tá certo. Pronto, tá tudo ok, tá? Obrigada, viu? Obrigado também. Esse servirinho não paga. Eita, que dessa vez eu me dei bem, rapaz. Me vinguei com gosto dessa vizinha safada, rapaz. Passei mais de três horas brincando com ela no tirinete. Levei ela para o salão e deixei as contas para ela pagar. E ainda saí com o cabelo cortado e de graça as custas dela, rapaz. Quero nem ver a cara dela quando ela... Quando ela for passar o cartão e ver que não tem crédito. Lasquei ela. Agora eu vou me vingar da amiga dela, aquela grandona lá. Ela está pensando o quê? Que vai mexer com o civilim pito com dois P. E vai ficar por isso mesmo? Não, eu vou me vingar dela também. Para ela aprender não mexer mais com o civilim pito com dois P. Ah, se for. Eita, maninha! Ela está com riso nela. Eu não sei por que ela está assim. Vai de novo, vai. Vai dar certo. Vai, agora vai. Gravando. Ô, vizinha. O que foi que eu resolvi? Bora. E chegamos ao final de mais um vídeo. Você gostou? Então comenta aqui embaixo o que foi que você achou. Que eu vou ler todos os seus comentários e vou dar coraçãozinho em todos. Então comenta aí. Gente, ó. Tira um print de qualquer parte desse vídeo aqui. E compartilha lá nos stories do Instagram. E me marca. Arroba Dan Silva Oficial. Que eu vou repostar todos lá no meu Instagram. Te espero lá. E pra terminar, galera, compartilha esse vídeo aqui lá nos grupos do WhatsApp e do Facebook. Pra dar aquela moral e fortalecer o nosso canal. Beleza, gente? Valeu. Vou preparar o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.